meu nome é Fernando Suzuki eu sou o presidente da BREG em nome do conselho executivo eu quero agradecer a todos os participantes de hoje que estão aí prestigiando mais um BREGNAR que a gente faz sempre aí todos os meses ou a cada dois meses é uma série de BREGNAR que a gente sempre faz e quer promover aí com pessoas interessantes no mercado para trocar uma ideia de marketing e de comunicação sempre para aqueles que ainda não conhecem a BREG é a Brazilian Advertising Group uma associação das agências de publicidade pertencentes a brasileiros e presentes nos Estados Unidos antes de começar eu quero agradecer a equipe de comissão de marketing e eventos o Marcelo da AMG a Mirella da Black Girls a Adriana da Suzuki Agency a Wendia que é a nossa redatora e eu quero agradecer também o conselho executivo pela coordenação de todos os trabalhos sempre o Rubinho da Atrium o Luiz da Intelligent Web Crew o Ciro da Pelicano e o Marcelo da AMG a gente também quer agradecer sempre o carinho e a parceria da ABAP e da Ampro que são do Brasil e representam aí as pessoas as personalidades de comunicação no mercado brasileiro e finalmente eu quero agradecer a presença aqui conosco hoje do vice-presidente de projetos especiais e transformação digital Dan Hauser-Busch InBev Matheus Schroeder muito obrigado Matheus pela sua presença obrigado Fernando obrigado prazer estar aqui com você é um prazer também te receber deixa eu te falar o Matheus ele é graduado em administração de empresas pela União Federal do Rio Grande do Sul é um gaúcho é Green e Black Belt pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial possui MBA pela Business School de São Paulo e tem vários cursos de marketing na Kellon na Wharton e na Universidade de São Diego tem 21 anos de experiência na Ambev do Brasil e na AB Ambev aqui nos Estados Unidos em sua função atual Matheus lidera as iniciativas de transformação digital dentro da Ambev Matheus vamos lá você é VP de transformação digital conta pra gente o que é exatamente esse movimento e como é que na sua visão da companhia isso pode ajudar o dia a dia do time de vendas porque quais os benefícios que a transformação digital pode trazer e as ameaças que ela não deve representar pro vendedor com a transformação digital a gente sempre entra na discussão da questão da empregabilidade das pessoas sendo transformadas ou sendo substituídas por sistemas e máquinas então como é a transformação digital da Ambev eu posso falar pela a Ambev seria muito grande porque a gente está presente no mundo inteiro e o meu papel ali nesse projeto ele está restrito ao US aos Estados Unidos aqui onde eu estou liderando essa iniciativa com o nosso aplicativo BIS que é um aplicativo é uma plataforma global mas cada país é tão diferente tem as suas próprias os legalities de cada país as diferenças de um portfólio etc então ele é mais restrito à implementação dessa plataforma aqui nos Estados Unidos né mas engraçado você fazer essa pergunta sobre transformação digital e o que isso impacta a empregabilidade do time e tal porque essa é a pergunta que eu mais ouço no mercado não só do nosso equipe de vendas mas também dos donos dos pontos de venda né que na verdade o que você faz com quando você implementa a plataforma digital um aplicativo que na verdade é um aplicativo mas também pode ser um website que ele permite ele permite que o ponto de venda coloque os seus pedidos que pague seus pague seus invoices possa fazer um vai ser uma mistura português com inglês aqui o cara possa comprar numa plataforma a gente pô é uma empresa hundreds of SKUs então o shopping experience é importante lá né e qual que é o papel do vendedor nesse sentido né e na verdade o que você o que você acaba implementando é que você eleva a posição da equipe de vendas no momento que você faz uma transformação digital dessas porque o vendedor ele passa a ser um agente digital ajudando o ponto de venda a navegar nessa nova nessa nova onda né e ao mesmo tempo ele tem muito mais tempo pra realmente vender né vender novos produtos ser um business consultant com os pontos de venda falar sobre a performance do ponto de venda como que o ponto de venda pode melhorar a sua rentabilidade como que o ponto de venda poderia trabalhar pra trazer mais consumidores pra aquele ponto de venda trabalhar com produtos que vão trazer uma margem média maior então no momento que você tira é o que a gente chama do atividades com baixo valor assim pra quem não conhece né o ponto de venda vai no cerveja bebidas e tal categorias de bebidas em geral ele chega ele vai contar o estoque né e às vezes é um estoque grande pra ser contado né é um trabalho lá ficar lá dentro da geladeira lá contando garrafa por garrafa caixa por caixa etc e tal e aí depois vai com o dono do venda e vai falar ah 10 caixas aqui e vai passar o portfólio inteiro né então assim você tem maior parte da visita nessa atividade mais digamos assim manual e não é tão cerebral né no momento que você transfere essa atividade pra máquina que vai usar o dado né a inteligência artificial etc com base na sazonalidade com base no histórico de contos com base na precificação etc e tal sugerindo pro bono de venda o pedido e ele mesmo toma conta daquele pedido você aloca aquele tempo que tava sendo investido numa forma muito melhor que é em vez de estar lá contando as caixas e colocando pedido você tá falando sobre o negócio né e aí isso a máquina não vai substituir né você falar sobre o negócio cara sobre as promoções você introduzir um produto novo você fazer um sempre lá pro ponto de venda degustar um um líquido novo e nessa fase de inovação você tá fazendo produtos novos a todo momento no mercado né então assim é um mercado em constante transformação então você faz um uma utilização muito maior do tempo do vendedor e você eleva a função dele né faz com que ele realmente esteja lá vendendo né e entendendo cada uma daquelas situações cada uma das necessidades de cada ponto de venda e como é que você se adapta pra aquela realidade né então assim assim como não só nesse mercado que talvez é um mercado um pouco mais tradicional teve outros mercados que já foram disruptados né se essa palavra existe no português disrupted né o mercado de de mobilidade o mercado de hotelaria tem tantos exemplos né que foram disrupted então na verdade o que você tá fazendo é você utilizando do poder da máquina pra que você possa gerar complexidade num portfólio mundo em constante inovação né você transferindo essa parte de inteligência pra máquina você fazendo com que você eleve que nada vai nada vai substituir o relacionamento né o relacionamento é fundamental entendeu então assim então essa forma que a gente que a gente enxerga isso dessa transformação ajudando não só a gente mas também a oferecer um melhor serviço um serviço mais completo os nossos parceiros mas aí pensando do que você falou né significa o seguinte se você tem um processo de automação digamos assim das das funções mais básicas você também demanda do funcionário da pessoa uma formação melhor quer dizer você permite a ela crescimento né existe uma existe uma função dessas na imbev quer dizer universidade corporativa algo que eventualmente possa sempre estar formando esses profissionais de venda cada vez mais isso é parte do teu trabalho também não é parte do meu trabalho mas é um princípio da empresa né que eu foco em gente foco no treinamento e dependendo do país eu lembro eu tava na imbev fiquei na imbev até 2015 né eu tô desde 2015 aqui no US tinha lá Universidade Ambev né existe até hoje tal que é você tem um time dedicado pra capacitação de gente né e a gente também tem vários programas aqui no US de capacitação né da nossa força de vendas né isso é fundamental é você fazer essa capacitação você vai 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 esperar muito mais do teu funcionário no momento que você eleva né ou seja você não você não tá substituindo o ser humano você tá capacitando ele melhor a transformação digital não vem como substituta não absolutamente maravilhoso não no nosso caso né eu não posso falar pelo né claro claro é mas é um caso nesse caso nesse caso é do e desse negócio específico né não tô falando do ponto de venda pro consumidor claro eu não tô falando da fábrica pro revenda pra revenda né pro centro de distribuição né então o o setor que eu trabalho é do nosso centro de distribuição até o ponto de venda né você tem four tiers né vai dar fábrica pro centro de distribuição centro de distribuição pro ponto de venda pro ponto de venda pro consumidor né então tô falando desse corte no meio que é a área de distribuição né basicamente perfeito vamos lá uma outra pergunta interessante aqui o nosso tema do Bregnar na verdade é think global drink local né ou seja pense global e beba local né que é um pouco da conversa que nós tivemos aí pra nos apresentar quando você me contou aí algumas histórias interessantes do teu trabalho que é de pensar local né de trabalhar local a cerveja isso é muito interessante os produtos né hoje em dia a gente vê um crescimento muito grande também de cervejas locais em geral né as famosas cervejas artesanais também crescendo em todo o território americano né e eventualmente no mundo inteiro como é que você vê o teu trabalho com a tua experiência que é pensar local trabalhar local pensando global mas trabalhando local com essa esse movimento natural também crescimento de marcas e de cervejas locais de cervejas artesanais é eu acho que esse foi o movimento o movimento começou aqui nos Estados Unidos já tem muitos anos né de cervejas artesanais chegando em outros outros países né e foi um movimento que chegou pra você a cerveja muito mais sofisticada né do que do que seria no passado né que você pensa no mercado de vinhos de destilados etc tal que você tem uma fragmentação muito maior do mercado então ela chegou pra pra oferecer uma um assortment e atender as necessidades diferentes de cada consumidor e foi sofisticando ao longo do tempo né e hoje você tem os styles e os sub-styles né começando era só IPA agora você tem as subdivisões de IPA e enfim por aí vai né mas eu acho que também com a própria avanço de tecnologia automação e difusão e difusão de conhecimento e tal isso permitiu que muitas cervejarias pudessem ser locais pra atender a sua a sua comunidade né obviamente que por exemplo no nosso caso né a gente tem uma divisão interna de cervejas artesanais né e ela dá 100% de autonomia pro pra nossa cervejaria local né pra que a criatividade fique lá o fundador né pra que uma mantenha a sua essência né a sua história né e você tem por exemplo que eu falei pra você do treinamento treinamento o foco em pessoas em gente e tal que é uma coisa super difundida na companhia isso é um exemplo de um fundamento corporativo a importância de treinamento e tal que você no acto local que você capacita também a empresa local mas e que ela mantenha a sua essência mantenha a sua identidade pra servir aquela 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 comunidade local né então deixa eu falar uma coisa interessante que é a história da Embev na verdade da Embev da Anheuser-Busch também né a Anheuser-Busch né que é parte do grupo Embev a B Anheuser-Busch faz parte da história dos Estados Unidos né claro da história global de alguma forma mas da história dos Estados Unidos né sempre participando de momentos importantes do país se posicionando há muito tempo porque hoje as marcas estão muito falando de posicionamento né elas querem se posicionar perante questões importantes para a sociedade E a Anheuser-Busch já fazia isso lá na origem da Embev né na origem dos processos em 1930 se eu não me engano quando surgiram os cavalos né os Clydesdales que são aqueles cavalos maravilhosos com meias brancas né peludas e tal lindo aqueles cavalos eles surgiram quando a a família Bush da Anheuser-Busch ela ela comemorou né a aprovação da cerveja quer dizer a não o fim do prohibition o fim do prohibition obrigado da cerveja da bebida nos Estados Unidos e aí aqueles cavalos foram até Nova York levando uma carroça né uma carroça de cervejas foi até Nova York e carregou milhares de pessoas foi o primeiro flash mob que se ouviu falar digamos assim né como a gente fala no marketing de repente saiu uma carroça e um monte de gente saiu atrás e foram milhares de pessoas até Nova York comemorando junto com a Anheuser-Busch o fim da proibição e isso foi simbólico emblemático em termos de marca em termos de presença histórica em termos de posicionamento de uma empresa diante de questões sociais isso já faz mais de um século né foi como eu falei cerca de um século atrás conta pra nós como é que é você se sentir profissional fazendo parte de uma empresa que tem história que tem uma responsabilidade social que tem não é só um produto ele representa uma imagem ele representa valores que são sociais valores que são da sociedade muito orgulho Fernando quando eu cheguei pela primeira vez aqui em Santo Luiz o prédio que eu tô trabalhando aqui eu moro em Santo Luiz ele é de eu acho que 1800 e começou a construção da fábrica eu acho que 1850 ou 40 uma coisa assim eles foram construindo vários prédios você tem o letreiro da Budweiser no alto do prédio então é muita história legal e você tem quadros contando a história da empresa por todo o complexo muito enraizado na cultura então é um orgulho muito grande a Budweiser é um ícone ícone americano é cerveja que realmente eu acho que transmite os valores do país de valores de liberdade exatamente que o país sempre sempre buscou desde lá de trás quando se se fez independente da Inglaterra então é muito orgulho de trabalhar aqui e acompanhar a história ao longo dos anos né e também de ver a paixão que as pessoas que trabalham aqui tem pela cerveja e pela empresa que tem inúmeras iniciativas no plano social né é a bebida é a bebida popular é a bebida do povo por excelência né da bebida da celebração do povo e tudo mais né é várias iniciativas de sustentabilidade legal de comunidade princípios de community uma iniciativa muito aplaudida é a gente produz água em lata né quando tem algum desastre ambiental a gente manda água em lata para vários vários estados cidades que que precisaram é energia renovável é enfim são tantas são tantas iniciativas que eu não vou lembrar de todas elas aqui né mas é um orgulho muito grande de fazer parte da comunidade voltando para tua carreira tua profissão fala um pouquinho para nós né uma pergunta que surgiu aqui da sua experiência com planejamento de gestão e posicionamento de marca né no meio dessa pergunta eu faço uma pergunta importante porque assim o que que vale mais a marca a imagem do produto ou o produto em si na sua experiência quer dizer qual dos três compôs melhor para você poder fazer o seu trabalho de oferecer produtos maravilhosos em regiões diferenciadas em lugares novos eventualmente abrindo novos mercados quer dizer você precisa da marca você precisa da imagem ou você precisa de um produto forte ou os três claro que era a tua pergunta eu acho que assim eu faço um eu fui responsável por Antártica né cerveja Antártica no Brasil durante alguns anos que é um ícone que é um ícone responsável pela Antártica lá e é tudo meio que uma coisa só né elas não se os elementos eles não se dissociam né e eu acho que para qualquer marca ela é baseada nos valores que aquela marca transmite para os consumidores aí quando você tem a associação dos valores da marca com os valores dos consumidores e você tem o match aquilo aquilo que que gera essa essa combinação né então eu não vejo como uma como uma 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 separação né você tem o produto em si que você fala o líquido digamos assim né ele vai entregar um benefício funcional né e a imagem vai entregar um benefício emocional né quando você tem a junção dos dois no alicerce dos valores que aquela marca seria a imagem mais ou menos você tem essa combinação né e a marca em si ela é a combinação do benefício funcional com o benefício emocional mas os valores que sustentam aquilo tudo né então é dessa forma que eu dessa forma que eu enxergo né é claro que talvez alguns produtos aí falando não das marcas que eu estou falando do mercado em geral de marketing eles vão ter talvez um produto que tem um benefício funcional melhor que o emocional né então ele ele vai ser muito mais pelo líquido ou pelo produto em si outros talvez o emocional e a imagem mais do que o funcional o produto não vai entregar então acho que o desafio do marqueteiro é achar o balanço né que você consiga achar um produto benefício funcional que o emocional é é é transmita né e com valores claros para aquele consumidor que você quer que você quer atingir ah mas aí eu vou fazer a pergunta armadilha teste cego você consegue identificar a diferença de uma cerveja para outra mesmo todas as marcas diferentes dentro da embev porque tem uma coisa chamada conhecimento e a outra coisa chamada reconhecimento né você conhecer é tecnicamente você está apto a entender a diferença de uma bebida e outra mas o reconhecimento entra o marketing né que é a capacidade de você entender que aquele gosto é aquela cerveja é aquela bebida é difícil você tem algum case alguma história sobre não assim a gente tem vários cursos de cicerone com vários com níveis diferentes que treinam os funcionários para fazer esse tipo de experimento né eu confesso para você que se você for fazer um teste cego com quatro tipos de light lagers né é difícil tem que ter um tem que ter um uma combinação de de paladar e olfato muito bem aguçada para você separar entre light lagers né entre si né a temperatura tem que estar mesmo e tal então não é uma tarefa fácil obviamente quando você faz um teste cego com cervejas de estilos diferentes e tal uma lager uma light lager uma IPA etc aí você é mais fácil para você diferenciar dela né mas agora eu estou um pouco eu venho trabalhando em vendas já tem sete anos né então eu estou um pouco destreinado eu estou um pouco destreinado dessa parte mas eu costumava ser melhor os bares estavam fechados né o covid não deixa abrir nada você está desacostumado a tomar uma no fim do dia é isso desacostumado a fazer o teste cego e a separação mas quando eu trabalhava quando eu era responsável por a taxa tinha muitas inovações que a gente veio trouxe a mercado e tal estava mais aguçado nessa parte muito legal vamos lá deixa eu falar um pouquinho da nossa área mais específica que é comunicação e propaganda especificamente publicidade né a gente sabe o sucesso e o impacto que uma boa campanha faz no público em geral e a Ambev tem marcas tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos tem marcas maravilhosas com campanhas brilhantes né pra citar casos mais emblemáticos aqui nos Estados Unidos da Budweiser por exemplo quando ela faz os três sapos no meio do pântano alguns anos atrás quando ela faz os cavalos a história do cavalo e o cachorro né a Bowser Bush em geral quando ela faz a Lizard né que vem logo depois dos sapinhos brigando e tirando o sarro dos próprios sapinhos quer dizer o Whatsapp né porque não o Whatsapp maravilhoso eu queria ver o diretor de criação e o atendimento da agência vendendo a ideia o Whatsapp pra Budweiser cara ó nós vamos fazer uma campanha que o cara vai te falar Whatsapp e o outro é uma loucura ou seja a campanha é brilhante e a Ambev a Budweiser a Endev em geral foi brilhante na comunicação então a gente sabe que essas comunicações são lindas mas como é que é o impacto disso na tua equipe lá no pessoal de venda lá na ponta porque a gente sabe que todo mundo quer número lá eles querem vender querem saber que a campanha foi bem aceita e que vai ter venda mas eles compram a ideia nós como publicitários queremos saber os caras também se empolgam e investem e falam cara isso é sensacional esse produto eu quero muito muito é mágica é mágica legal é gostam comentam falam com a família falam pro ponto de venda usam como argumento de venda e tal você viu o nosso comercial aí vai estar com o comercial no telefone vai mostrar deixa eu te mandar pra whatsapp o text aqui o último comercial então ajuda e ajuda bastante é a gente tem programas semanais internos de se fosse um telejornal interno tanto aqui no US Brasil em outros países e tal só falando sobre novos produtos novos lançamentos novas campanhas e etc né e também rede interna de comunicação pra que a gente esteja sempre municiando a equipe de vendas com campanha mas com certeza absoluta posso te confirmar que uma ótima campanha óbvio ajuda a vender e ajuda a vender demais essa ideia todo mundo diz que a boa campanha é aquela que vende né exatamente mas que ela faça um bom sucesso com o público ela tem que vender por isso que eu pergunto se a ponta da venda reconhece que é uma boa campanha também ou se ela está mais preocupada lógico com a venda que é natural muito legal agora deixa eu te falar um outro tema mais sensível que a gente está vivendo hoje né o covid muita gente em casa menos festas menos eventos a cerveja é celebrativa é uma bebida para estar em conjunto em grupo em pessoas batendo papo e vivendo mas mesmo assim olha que interessante a Embev declarou uma queda de venda global nesse último ano de apenas 3,7% quer dizer isso é excepcional considerado no momento que a gente vive tem muitas empresas que passaram por dificuldades muito grandes e a essência da Embev das bebidas é você estar fora em grupo claro que você pode beber em casa também mas nem em casa você podia receber então você bebia eventualmente sozinho de vez em quando ok é um prazer também mas estar entre pessoas de novo graças a Deus estamos começando aqui nos Estados Unidos a estar de volta entre pessoas isso é muito bom mas mesmo com toda essa confusão apenas 3,7% de sucesso de queda no ano passado globalmente esse seu dado é global global dado global dado global não é nacional é dado global do relatório anual da Embev então assim é um parabéns quer dizer é sensacional que a equipe que você comanda e todo o grupo em geral não só você lógico tenha conseguido fazer um sucesso de vendas tão interessante numa época tão difícil o que você enfrentou de dificuldades qual foi o maior problema que você teve como é que você vê esse momento do Covid com o seu produto com a sua equipe primeiro que o 3,7 como ele é um dado global você tem um efeito tem muito barulho muito nós no efeito de combinação de países que teve fechado verdade que não teve fechado e tal então ela é uma grande combinação assim né é mas os grandes países a gente sabe que fecharam o que o que o que o que aconteceu assim em linhas gerais foi você tem uma você tem basicamente o mercado é você bebe dentro de casa fora de casa em home out of home né é verdade e você quando você tem o consumo fora de casa num bar num restaurante e tal você tá pagando por aquele serviço você tá pagando o serviço do garçom o restaurante tá aberto pra te atender etc e tal né e quando você compra você bebe dentro de casa que você compra num supermercado tá um custo muito menor que ele consegue diluir porque ele vende muito mais então a cerveja num supermercado ela é mais barata que a cerveja num bar né claro essa é a verdade universal né e o que aconteceu foi o covid foi você pensa que a renda disponível do consumidor é a mesma né só que ele tem uma renda pra 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 consumo em casa ele consegue comprar mais uma coisa compensou a outra de certa forma uma coisa exatamente uma coisa compensou a outra né então o dinheiro que ele ia pagar pra tomar sei lá dois chopp ele agora foi lá e comprou um top pack no supermercado né talvez ele vai ele vai vai ter o mesmo mesmo custo nos dois né obviamente ele vai perder a experiência com os amigos de estar num bar que é a essência né do consumo da cerveja né mas ele vai compensar na quantidade em casa né e aí com covid e tal e board e não vai fazer o que vai ficar em casa sei lá jogar videogame não sei o que vai fazer né mas eu acho que isso em geral explica um pouco dessa percepção do né isso a imagem do produto aconteceu conceitualmente enfim a forma como a gente vem lidando com isso foi colocar a saúde dos nossos funcionários em primeiro lugar assim desde o começo da desde o começo da pandemia é por estar na linha de frente né estar na rua no ponto de venda etc e tal então a gente adotou várias 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 medidas posso relatar algumas simples por exemplo a gente nos nossos caminhões de entrega a gente instalou na parte de trás do caminhão duas torneirinhas uma com água outra com sabão para o cara lavar a mão isso foi até antes de ter álcool gel né depois o álcool gel né isso vem com muito mais força né mas também limitando os horários de visita diminuindo quantidade de visita implementando ferramentas digitais e tal então a forma como foi como a gente encontrou para para atender atender o mercado mas ao mesmo tempo colocando a saúde do nosso time em primeiro lugar sim do é e o que é bacana é que o desafio nesse momento de covid foi você conseguir sustentar a imagem da marca né quer dizer aí que a marca mais funciona né como imagem porque aquela sensação que você tinha de estar entre os amigos aquela sensação de estar no bar de bater papo de conviver com pessoas que você não podia mais ter o produto te permite um pouco disso né ele mata a tua sede mata a tua saudade né mata a tua vontade de aquela sensação de você estar experimentando um produto e ele traz com você uma série de significantes uma série de imagens que vem então bacana talvez por isso também o resultado tenha sido ainda uma consequência mesmo assim independente de de qualquer esforço a mais ou a menos que possa ter sido feito porque como você falou você tem que restringir aí a segurança do teu público quer dizer desculpa do teu parceiro do teu provedor funcionário mas ao mesmo tempo você tem que vender e aí a venda acaba sendo pela imagem como a gente falou muito legal eu tenho um dado que eu encontrei aqui que a Embev acaba de divulgar que vai ter seus escritórios de marketing espalhados pelos Estados Unidos né isso é interessante né porque primeiro é uma estratégia muito bacana você se aproxima do consumidor e você regionaliza seu marketing ou regionaliza a percepção do produto mas nós ainda vivemos um momento meio que as pessoas estão voltando para o escritório alguns querem ficar em casa tem uma mix aí né uma coisa híbrida de trabalhar em casa ou trabalhar no escritório e aí você está espalhando escritórios como é que vai ser esse movimento são escritórios são equipes são híbridos e qual é a função o que eles vão fazer esse dado que você está levantando são regional marketing hubs isso regional marketing hubs então são escritórios regionais de marketing com um time de marketing local com um time de marketing local que vai entender melhor a realidade de cada uma das regiões e o AS é um país gigante né então e o objetivo desse time está perto do está perto dos nossos parceiros está perto dos consumidores oferecendo propostas locais seja de novos produtos seja de novos produtos que podem ser pesquisados junto aos seus consumidores campanhas patrocínios eventos etc é você descentralizar vamos dizer assim descentralizar e estando perto aquilo que você falou do act local do começo eu acho que está refletido nessa nessa iniciativa mais perto mais ágil entendendo melhor cada um das comunidades que eles que eles atendem né e aí abrem várias várias avenidas né de você lançar um produto novo de você ter uma campanha local que fale mais com o consumidor de você fazer suportar a sua comunidade etc então é isso que está por trás dessa dessa iniciativa isso aqui é interessante é um dado também tá globalmente 164 mil pessoas trabalham na IBEV né esse é um dado do último relatório de vocês são 121 nacionalidades diferentes tá e 32% desse público é feminino são mulheres só que no teu relatório tem uma coisa interessante também 52% dos management trainees também são femininas são mulheres agora e também dos 52% estão fazendo classes de MBA ou seja o futuro da cerveja é mais feminino? não eu diria que não da cerveja né mas as organizações companhias em gerais elas tendem a ter uma diversificação maior dos seus corpos dos seus corpos organizacionais pra frente né um time um diverse team se complementa melhor trabalha melhor né do que você ter todas as pessoas iguais né e eu acho que essa tendência também se reflete se reflete aqui a gente vem não só no nos grupos de MBA nos trainees mas também no management e são coisas que a gente são KPIs que a gente mensura também né sim pra que a gente tenha como objetivo a gente tem como um pilar diversity and inclusion e é mais feminino sim tende a ser mais feminino sim não só feminino mas todas as formas de diversificação vamos dizer assim essa pergunta é interessante até escolhi ela aqui por causa disso porque havia um tabu né um tabu de que bebida alcoólica ou a cerveja principalmente é um produto muito masculino né e era muito ligado a esportes masculinos também então acaba sendo um tabu que tá sendo quebrado eu acho que o movimento não só de inclusão feminina mas da inclusão em geral veio exatamente pra quebrar esse tipo de tabu veio pra quebrar essa referência histórica equivocada da sociedade né de que determinados produtos são pra determinadas classes ou pra determinados públicos né isso não não faz mais o menor sentido hoje em dia né eu posso te dar um dado aí do Brasil né por exemplo na classe de trainee do Brasil eu não sei se foi na classe de trainee ou pra recrutar pessoas no recrutamento em geral a gente aboliu a necessidade do inglês a gente entende que o inglês ele restringe a diversificação e você não dá acesso a talvez pessoas que não puderam ter um acesso a um a uma educação internacional ou inglês etc e você não vai ter aquela diversificação que a gente tá procurando então isso é um exemplo claro da gente uma iniciativa do Brasil né pra que a gente tenha mais diversificação na nossa nossa força de trabalho muito bom legal bom eu costumo terminar com uma brincadeira aqui sempre os preguinares então eu vou botar você numa armadilha com certeza qual é a sua cerveja favorita vai a minha cerveja o Fernando depende da onde eu tô da ocasião com quem eu tô assim se eu tô no Brasil o Chop Brahma assim de olho fechado a qualquer lugar do mundo tinha que ter o Chop Brahma né difícil né de ter mas seria maravilhoso né aqui nos Estados Unidos é parece brincadeira mas não é mas depende muito da ocasião mesmo do mood com quem você tá até o clima às vezes né talvez no frio uma cerveja mais escura mais forte uma IPA né um clima mais leve a gente tem uma wheat nova chamada Golden Road Mango Cart que é uma delícia maravilhosa você tem estela pra aquele momento é é pra todo momento né mas se eu tivesse que escolher uma seria o Chop Brahma olha só tá ótimo alguma cerveja não sei se você pode falar alguma cerveja fora da marca fora da Embev não nenhuma nenhuma faz todo sentido eu vou confessar que eu também prefiro muito mais tá faz todo sentido querido deixa eu te agradecer demais tá a gente tá encerrando aqui o tempo e as perguntas que nós tínhamos pra você aqui pra não tomar demais seu tempo eu sei que você saiu de uma reunião tá entrando em outra então só posso agradecer muito a tua presença aqui tá quero agradecer a todos que participaram aí assistiram mandaram perguntas e etc e Matheus de novo em nome de todos que estão aqui assistindo agora em meu nome muito obrigado pela tua participação aqui um prazer ter você aqui pra esse bate-papo descontraído como a gente falou aqui é mais pra gente poder conhecer você poder se conhecer e poder apresentar você aí pro grupo de marketing das pessoas de propaganda que estão atuando brasileiros que estão atuando aqui nos Estados Unidos mais uma vez um prazer foi super prazer obrigado por ter me convidado ter dado a oportunidade aí da gente falar um pouquinho sobre isso sobre a companhia tô à disposição aí pra outros papos aí que a gente tenha pela frente vamos fazer vai ser um prazer vai ser prazer querido mais uma vez obrigado obrigado a todos boa noite pessoal boa noite e aí Obrigado.